Conta a história do Peck querer sair da van direito Cara Essa história inclusive pra mim Ela é a melhor história da viagem É uma pena que a gente não vai ter Nunca registros dessa história Que eu acho que Ninguém filmou nada Mas O Peck morreu Eu não falei isso na cara dele Mas o Peck ele não é Muito forte pra cachaça Mano O Peck No primeiro rolê que ele chegou Ele morreu mano No primeiro dia que ele chegou ele morreu Tá ligado Cara A gente tava lá na casa do selvo Aí O Peck bebeu E foi pro sofá Tipo assim e dormiu no sofá Tá ligado Chegou a rolar aquele bagulho de todo mundo Perceber que o Peck tava morto No sofá e tal Todo mundo viu ele lá morto Todo mundo falou assim Caralho Ela morreu Ih morreu Tentamos acordar ele Dar água pra ele Não adiantou Aí velho Ele ficou morto lá Depois a gente foi levar ele pra van E ele levantou Ele parecia estar acordado Quando ele foi pra van Só que ele tava aquele acordado Meio guiado Sabe A pessoa só tá indo Nem sabe pra onde tá indo Mano Mano A van tava caminho Do hotel A van tava indo pro hotel Em movimento Quando de repente Peck acorda Em um lapso de consciência Depois de tanta cachaça Ele acorda Levanta no meio da van Galera Foi mal Já deu meia hora Eu preciso ir pra casa E começa a tentar puxar A porta da van Com a van em movimento E todo mundo A galera Isso foi no mesmo dia Que a gente tava virando Jurupinga lá no fundão Isso foi no mesmo dia Da jurupinga do fundão A gente virando Jurupinga E a gente olha Aquela cena Caralho mano Que porra Tá acontecendo Mano Ele falou em inglês Não Ele falou em português Ele falou em português Foi muito engraçado Cara Aquilo ali tá no meu Ápice Cenas mais engraçadas Que eu já vi Alguém passar com álcool É difícil Porque não adianta contar Não adianta contar É tipo assim Só quem viveu sabe Aquilo foi muito bom Aquilo foi muito bom É tipo assim